Fala, fiel! Começa agora mais um Boletimão, o seu boletim de notícias diárias do Corinthians. E nessa terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, o meu timão trouxe uma informação importantíssima pra vocês. O Corinthians quitou a terceira parcela do seu acordo com a Caixa Econômica Federal. Essa parcela de 25 milhões de reais é a terceira das quatro parcelas trimestrais acordadas entre o clube e o banco. E agora, o Corinthians paga a última parte do acordo feito pro ano de 2023, em dezembro. O valor total em dezembro deve chegar a 100 milhões de reais. Vale lembrar que o Corinthians e a Caixa Econômica Federal fecharam um acordo que estipula um valor de 611 milhões de reais a serem pagos pela construção da Neoquímica Arena. E dessa forma, todos os pagamentos serão quitados até 2041. O acordo foi fechado recentemente e nele fica descrito que os dois primeiros anos, ou seja, 2023 e 2024, seriam destinados ao pagamento de juros do período em que o Corinthians não pagou nenhum valor à Caixa Econômica Federal por conta de uma disputa judicial. E ainda falando sobre Neoquímica Arena, o perfil oficial do Brasileirão nas redes sociais divulgou nesta terça-feira a média de público dos times na Série A. E o Corinthians ocupa a terceira posição com maior média de público entre os mandantes. Até a 26ª rodada, a última realizada no Campeonato Brasileiro de 2023 até aqui, o Timão manteve uma média de 39.646 torcedores dentro da Neoquímica Arena. Ou seja, por partida, tem ocupação de mais de 80% do seu estádio. E vale lembrar que o campeonato ainda nem acabou, tá? O Corinthians ainda joga mais seis vezes dentro de casa até o fim do Brasileirão. Nesta edição do Brasileirão, o Corinthians disputou 13 jogos em casa. Mas é importante lembrar que o jogo contra o Vasco, válido pelo primeiro turno, teve portões fechados por conta de uma punição para a torcida. E tem mais. Sete destes 13 jogos realizados na Neoquímica Arena até aqui tiveram público superior a 40 mil torcedores. Nesses 13 jogos, o Corinthians venceu cinco vezes, empatou seis e perdeu apenas uma. Ao todo, são 20 gols marcados e 13 gols sofridos. E o próximo compromisso do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, infelizmente, não será dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians viaja para, na quinta-feira, enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. E hoje, Mano Menezes tirou o dia para fazer alguns trabalhos táticos com os seus comandados, já pensando em enfrentar o finalista da Comebol Libertadores de 2023. Depois da ativação física dentro da academia e de aquecimento, Mano Menezes promoveu, na primeira parte do treino, uma atividade de ataque em superioridade numérica. E aí, já na segunda parte, o técnico promoveu outra atividade tática que não foi especificada pelo clube. Mas e aí, o que vocês acham tanto do pagamento de três das quatro parcelas da Neoquímica Arena para a Caixa Econômica Federal, quanto da média de público do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? E mais, o que vocês esperam de Fluminense e Corinthians? Não se esqueça de deixar aqui embaixo as suas opiniões, de curtir o vídeo e, claro, de se inscrever no canal do meu timão para não perder absolutamente nada do que acontece no dia a dia do Corinthians. E esse foi mais um Boletimão. Vejo vocês amanhã e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho